Com um time recheado de jogadores jovens formados no próprio clube, o Botafogo chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C de 1996. O tricolor enfrentaria o Figueirense por uma vaga na Série B e na final daquela competição. Um jogo bem atípico, viagem de avião, a molecada primeiro jogo fora do estado em si contra uma grande equipe, que o Figueirense tinha uma torcida que a gente sabia que era difícil jogar contra eles. Na primeira partida do duelo, no estádio Ayrton Queiroz, em Curitiba, já que o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, estava interditado, o Figueira levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Silva e Zé Cleio. Com a vitória de 2 a 0, o pessoal já achou que já estava ganho, onde o nosso time estava dentro do ônibus, viu até os caras fazendo batuque, aí isso deixou nós um pouco chateados, mas aqui no segundo jogo nós demos troco para eles. Eles fizeram 2 a 0 e saíram contando a vantagem, fazendo festa, já falando que vinha para Ribeirão para concretizar a subida. Com esse resultado, Pantera precisaria vencer a partida de volta no dia 24 de novembro daquele ano, no estádio Palma Travaços, já que o Santa Cruz passava por reformas. Para a partida decisiva, o então treinador José Mário Crispim escalou a equipe da seguinte maneira, Ricardo Gomes, Japinha, Tamer, Rogério e Rubens Cardoso, Gustavo, Rodrigo Nozé e Torrinha, Claudinho, Adilson Balinha e Lucas. O árbitro foi Sidraque Marinho. Diante de quase 5 mil pagantes, o Pantera, engasgado com o Figueirense, partiu para o ataque em busca do placar que garantiria o acesso ao tricolor. O primeiro gol saiu aos 17 minutos, Japinha cobrou falta e Lucas, de cabeça, abriu o placar para o tricolor. Fiz a jogada, bola parada, cruzei, o Lucas antecipou a zaga e guardou o tricolor de cabeça. Próxima marca do pênalti. O Pantera não diminuiu o ritmo e fez o segundo gol aos 36 minutos. Novamente, Japinha cruzou e Lucas, de cabeça, fez a festa dos botafoguenses. A gente sabíamos que tinha que fazer o resultado aqui, porque tinha perdido de 2 a 0 lá. O tricolor precisava de mais um gol para garantir o acesso. Aos 40 minutos, Rodrigo Nozé carregou pelo meio e tocou para Claudinho, que de primeira, estufou as redes do Figueira. O Nozé fez uma jogada pela direita, onde nós iniciamos atrás da linha do meio campo e acabou que ele dibrando uns dois. Cruzando essa bola para dentro da área, o Lucas fez meio que um corta-luz e o Claudinho. Ele pegou muito bem uma bola enviesada, acabou entrando do lado contrário do goleiro, sacramentou a vitória. Foi uma jogada onde o Nozé veio cortando por dentro, a gente tinha passado de dois jogadores. Aí tocou para o Lucas, eu acho que ele fez o corta-luz. E eu vinha, cara, do jeito que eu vinha, eu peguei, peguei bem na bola. Os 3 a 0 no placar garantiam o acesso do tricolor e uma vaga na final da Série C daquele ano. O placar, porém, poderia ser mais elástico. No final do jogo, Alex Bala, que havia entrado no segundo tempo, sofreu pênalti. O lateral Japinha cobrou, mas acertou a trave do Figueirense. Estava no final, então estava 3 a 0 para nós, nós tínhamos sufocando o time do Figueirense, que era para eles ter tomado mais aquele jogo. Eu acho que três meses de polver, foi resultado até bom pelo lado do Figueirense. Então saiu o pênalti, o Japinha se apresentou, porque o cobrador oficial era o Lucas. Mas aquela empolgação toda, o Japinha achou que deixa eu cobrar, deixa eu cobrar, e pegou a bola, foi lá, cobrou e bateu no travessão. E nisso o time deles pegou contra-ataque, porque o nosso time estava meio desatento, porque todo mundo estava esperando a bola entrar, para fazer o quarto e liquidar. Mas no que bateu o pênalti, a bola bateu no travessão, eles pegaram contra-ataque e tinha o jogador deles sozinho no meio. E nisso a defesa nasceu todo mundo correndo atrás, tentando parar o jogador deles. A sorte foi que ele foi bater, acho que ele tropeçou o pé no outro, e a bola saiu devagarzinha para o Ricardo Gomes pegar. Mas foi um lance até, todo mundo brincou na hora, nossa, a pessoa tabulgou, a gente pega. E acabei pegando a bola da mão do Lucas, que já tinha feito dois, acabei batendo, batendo muito forte na bola, ela subiu, pegou no travessão e ainda deu um contra-ataque com o Figueirense. Ainda bem que não saiu o ovo, senão a Sazora estava apanhando até hoje. O Pantera segurou a vitória que garantiu a festa do acesso para jogadores, comissão e torcida. Foi uma grande festa, mas ainda a gente tínhamos a final, né? Só que ali já sacamentou a subida de um grupo que começou desacreditado, não era nem para começar. Não sei nem o que falar nesse momento de felicidade, nesse momento de alegria, difícil de expressar. Essa força, essa galera toda, é muito gostoso, mas é a primeira vez que eu consigo subir aí um time, e graças a Deus, valeu por todo mundo. Foi uma festa ainda no clube rival nosso, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, aquele ano foi o ano, parece que era o ano do Botafogo mesmo, né? Porque depois, no outro ano, acho que ele foi campeão da Série B e subiu depois para a Série A. Na final da Série C daquele ano, o Botafogo perdeu para o Vila Nova de Goiás, mas nada que manchasse a grande campanha dos meninos comandados por José Mário Crispim. Tchau, tchau.